Deixar bem claro, rapaziada, que obviamente não sou eu fazendo essa movimentação. De qualquer forma, quero desafiar vocês. A primeira pessoa que conseguir fazer essa movimentação de forma legítima, gravar e postar no YouTube com o título Desafio Movimentação do Cachorro 1337, eu irei dar uma skin especial de agente secreto, fechou? Só pra primeira pessoa que gravar fazendo essa movimentação de forma legítima. Nem venha usar comando, muito menos hack. Manos, eu vou passar o papo aqui pra você que quer ganhar dinheiro com o CSGO. Primeiramente, quer dar um upgrade no inventário? CSGO Net, mano. Entra lá, você pode depositar por cartão de crédito, boleto, até por skins. E utilizando o cupom DOG19, você ganha 25% de bônus. Ou seja, depositou 100, ganha 125. Depositou 200, ganha 250. Depositou 50, que seja, você ganha 62,01 centavos. Então, mano, CSGO Net, link na descrição. Quem utiliza o cupom DOG19, além de ter 25% de bônus e muita sorte, também pode participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Agora, mano, se você acompanha o cenário competitivo, entre no bets.net, deposite por skins ou cartão de crédito e aposte em jogos competitivos. Apostou na MBR e a MBR ganhou, você vai ganhar dinheiro. Apostou na MBR e a MBR perdeu, você vai perder dinheiro. Mas aí você dá uma estudada e tá aí uma boa oportunidade de você ter uma fonte de renda através do CS. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. E seguinte, rapaziada, vídeo bônus que está saindo às 13 horas, porque ontem, dia 29, teve uma super atualização no CSGO. Talvez a maior do ano, se bem que o ano começou não faz nem um mês. Então, enfim. É a maior atualização, é uma super atualização. Por mais que tenham sido pequenos detalhes alterados em alguns mapas, são detalhes que mudarão completamente a gameplay de mapas extremamente populares, como a Dust, a Train e a Mirage. Então assista esse vídeo até o final, rapaziada, porque eu irei mostrar tudo o que mudou para vocês. E ó, já peço por favor, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, deixem um like, inscrevam-se no canal, me ajudem a chegar aos 500 mil inscritos o mais rápido possível. E a nossa, rapaziada, vamos ver o que mudou nesse joguinho que eu gostei tanto. Rapaziada, ouvi também algumas atualizações no mapa estúdio. É um mapa que praticamente ninguém liga para ele, ninguém gosta dele. Mas eu irei ler para vocês, não mostrar, porque foram pequenos detalhes que pouco mudarão na gameplay do mapa estúdio. Enfim, corrigido um bug onde jogadores não sofreram danos causados pela doutrinação de bombas, dependendo da posição que estavam. Melhoria na textura de algumas posições do mapa, então onde talvez fosse, podemos dizer, um pouco áspero. Agora estar um pouco mais liso, facilitando movimentação e possibilitando, talvez, que você suba em algum lugar. O visual das ruas de CT e TR foram melhorados e também foram corrigidos alguns bugs menores. Além disso, rapaziada, também foi adicionado um comando que mostra o contorno do raio-x dos kits de The Fuse. Mas o que realmente importou, o que realmente fez a diferença, o que realmente mudará nossa gameplay dentro do jogo, foram as mudanças nos mapas da Mirage, Dust e no mapa da Tron. Principalmente as do mapa da Mirage. Rapaziada, eu quero que vocês deem um feedback aí nos comentários sobre o que vocês acharam dessa atualização. Eu, particularmente, gostei. Mas eu acho também que só o tempo dirá se isso foi benéfico ou não ao jogo. Essas mudanças da Mirage dão a impressão que o mapa está muito mais forte agora para a Terra, principalmente ali no meio. Possibilita um monte de jogadas diferentes. Enfim, é, rapaziada, e é aqui na Mirage que as principais alterações da última atualização farão muita diferença em nossa gameplay. Começando aqui pelo meio, o famoso banquinho. Acho que vocês já viram esse banquinho aqui. Eu vou mostrar o que ele possibilita. Simplesmente você pode vir correndo, pular aqui, passar para cá e subir sozinho no janelão. Não precisa mais do pé de absolutamente ninguém. E esse banquinho também possibilita um bizu aqui no L, cara. Tanto para o CT quanto para o TR. Depende muito da situação cada round. Esse banquinho pode ser muito útil para os CTs também, rapaziada. Pensa, você sai da base, corre em direção à ligação, faz umas últimas aqui, por exemplo. Passa para o banquinho, sobe. Ó, de AWP, principalmente, dá para cravar L, mano. Acho que dá para ter uma visão... L não, desculpa. Ali na passagem do meio. Vamos tirar essa dúvida. Comprei aqui uma AWP, vamos ver se realmente dá para fazer aquilo. Coloca aqui, passa para o banco. Ah, dá sim, mano. Ó. Dá, dá e dá, dá, dá até para caramba. Não foi essa a única mudança, não, rapaziada, aqui no Bombeá. Vocês sabem que é muito comum um CT ficar marotado aqui. Não é possível o Rush Palace, não é possível entrar lá. Ele quase sempre consegue marotar. A galera do Tetris, não. A galera do Tetris sempre vê ele, mas no Rush Palace, por exemplo, que é algo comum. Ele marota e marota muito. Agora, essa posição é varável de dentro do palácio. A Valve diminuiu o tamanho dessa parede. Na verdade, não diminuiu o tamanho, mas deixou ela oca. O que facilita a tentativa de varado para evitar que tenha, né, algum CTzinho maroto ali. E é fácil varar, rapaziada. É só mirar nessa porta aqui, ó. Qualquer tiro aqui vai varar aquela região. Vocês podem ver que é só mirar no meio da porta e vai pegar certinho. Se o cara estiver agachado, tirar um pouco mais para baixo. Que, mano, com certeza vai pegar na cabeça dele. Dá para varar de AKM4, SG também. Porém, vocês sabem, Alp é o que fura mais. Alp é o que dá mais dano. Então, acaba por aí, rapaziada. Já que falamos do meio, essa parede ganhou mais espaço. Então, agora é possível, Terra, entrar nesse canto sem ficar vulnerável para o janelão. Antigamente, isso não era possível. Essa parede aqui era mais para cá. Então, você, encostando aqui, sempre ficaria na visão de um CT abrindo janela, por exemplo. Então, você pode vir aqui, por exemplo, para dar um suporte ali na liga. Para algum colega que já esteja, por exemplo, na carroça. Última mudança aqui no mapa da Mireige. Que foi o mapa que sofreu mais alterações. Eu acho que vocês perceberam. É aqui no tapete, mano. Ó. O que dá para notar? Dá a impressão que ele está um pouco mais largo, né? Dá a impressão que o tapete está um pouco maior. Não sei se é só a impressão ou se realmente está. O que eu garanto é que essa parte aqui, ó. Saindo do tapete, está mais baixa. O que, mano, na minha opinião, ajuda um pouco também os TRs. Porque, antigamente, o CT que encostasse aqui, ele via a cabeça do TR vindo no shield, até correndo, por exemplo. Um pouco antes, facilitava muito o HS do CT no TR. Talvez agora, com essa parte mais baixa, fique mais equilibrado. Ah, fica bem mais equilibrado, ó. Bem mais equilibrado. Está mais baixo. O que vai prejudicar no CT é o pulinho. O pulinho aqui. Agora, mano, você vai dar muito a cara. A chance de você tomar um tap, a chance de você tomar um tiro é complicado. Mesmo que você venha agachado assim, não está 100%. Eu acredito que essas atualizações aqui na Mireige irão facilitar muito a vida do terrorista. Os contra-terroristas, com certeza, vão dar uma choradinha. Vão ter que desenvolver um pouco mais da gameplay. Ficar métodos para equilibrar essas desvantagens. Complicado, hein, mano? Complicado. E aí, o que vocês acharam? Para a TR, essas mudanças foram muito boas. Os CTs terão uma dificuldade um pouco maior agora. Eu gosto muito de jogar de CT. Talvez agora, com essas mudanças, a coisa esteja um pouco mais equilibrada. E vai que minha gameplay de TR melhora um pouco. O que importa é que o grafite pode ser a continuidade. E é isso aí, rapaziada. Estamos aqui na Dust2. Apenas uma atualização. Esse mapa tão popular e com tantos hackers, mano. Não tem nenhum mapa que você encontra tanto o hacker como a Dust2. Na moral. Enfim. Já passei pela principal mudança aqui da Dust2. E vocês nem perceberam. É aqui no escuro alto, rapaziada. Prestem atenção no céu. Mentira. O céu sempre foi assim. Se nem sempre foi assim. Não era tão diferente. Sempre foi possível, através dessas madeiras, telhas e concreto, ver o céu. Porém, havia uma Skybox aqui que impossibilitava as granadas de passarem por aqui e irem até o Bombsite B. Muitas pessoas pediram que essa Skybox fosse retirada quando a Dust2 mudou, né? Quando mudou da Dust2 antiga pra essa nova que temos hoje. A Valve não teve os pedidos naquela época, porém, agora voltou atrás. E sim, é possível realizar granadas no Bombsite da B pelo escuro alto. Eu já bolei uma aqui, que é lá na porta, né? Você mira entre essas duas madeiras, encostado nesse cantinho. Mira aqui no meio e joga. Ela vai cair bem ali na porta, né? Não é tão comum os CTs marcarem pela porta. Tem o perigo também, né? De darem pezinho. E aí, pô, vai prejudicar demais a entrada TR. Eu quero ver, mano, quem vai desenvolver uma Smoke aqui no escuro alto, que vai cair sabe onde, ó? Aqui no buraco, mano. Eu quero ver. Eu quero ver. Caso você desenvolva alguma Smoke aqui no escuro alto, que cai naquele buraco, grave, manda pra mim no Instagram, Twitter, qualquer lugar. Que a gente ficar é muito feliz, porque vai ser uma Smoke muito útil. Eu vou repostar lá e tudo mais, fechou? Houveram mudanças também aqui no mapa da Cache, rapaziada. Mas não na estrutura do mapa, e sim na visibilidade. Segundo a Valve, a visibilidade do mapa está um pouco melhorada. Ou seja, havia algumas posições, alguns pixels que eram bem marotos, né? Então, principalmente, se você tinha uma skin verde de a gente, dava até pra se camuflar. Acredito que isso tenha sido corrigido agora. Eu gosto muito do mapa da Cache, fico feliz com isso, porque realmente eu tinha essa impressão de ter uma visão um pouco dificultada aqui no mapa da Cache, em comparação aos outros mapas. O mapa também foi otimizado. Então, pra quem tinha muito lag aqui na Cache, talvez o seu programa tenha acabado. Não sei se não acabou, pode ter pelo menos melhorado um pouco, que já é muito, muito bom. E segundo a Valve, também foram corrigidos alguns pequenos bugs não divulgados. Aqui na trem, rapaziada, também tivemos uma atualização bem semelhante à do Dust2. Removeram o Skybox, que liga essa parte do fundo ao Bombsite A. Então, antigamente, o único motivo que levava você a vir até o fundo era fazer uma baguncinha aqui na Califórnia, chamar atenção dos CTs, ou até ruxar por aqui mesmo. Aí você poderia vir até bombear, ou poderia passar bombeio antigo e ir pra B, mano. Enfim. Agora, você também pode fazer Smokes no Bombsite A, pelo fundo, sem necessariamente ter que dar a cara aqui, que é muito bom. Subindo na lixeira, você pode mirar um pouco acima desse prédio azul, fazer um Jump Troll. Vamos ver onde cai essa Smoke. Olha, caiu entre os dois vagões. Não é o melhor Smoke possível. Tem que estudar muito, tem que estudar muito. É mais difícil criar Smokes daqui pro Bombe A do que, no caso do Dust2, o escuro alto pro Bombe B. Mas acho que dá pra inventar algumas, né? Vamos ver onde essa daqui vai cair. Tem um Skybox um pouco mais alto, que pode ajudar, né? Porque a Smoke acaba batendo. Ó, essa aqui também não foi muito boa, não. O ideal é uma Smoke que caia nessa posição e aí quem tá bombeiro pode passar tranquilamente pra geladeira. Uma Smoke Liga também seria interessante. Como eu disse, tem que estudar muito, rapaziada. Meu objetivo aqui não era ensinar Smokes e sim mostrar pra vocês as mudanças dessa última atualização. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pra quem encheu até aqui. Comenta aí o que você achou sobre essa atualização. O que você achou sobre as mudanças, principalmente do mapa da Mirage, que é contestável. Da Dust, acho que ninguém discorda que foi bom. Todo mundo já queria isso fazer há bastante tempo. Agora da Mirage, não sei. Será que realmente será bom? Aqui no canal Cachinho 1337, vídeo novo todos os dias, às 9 horas. Às vezes sai um vídeo bônus como esse aqui, está saindo às 13. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem o like, inscrevam-se e passem aqui todos os dias, às 9 horas, para o meu vídeo. É isso aí, mano. E eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachinho 1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!